No back in here, no back in here, no back in here, no back in here, no sara Oi, ladies, no fashion, let it go, oi, ladies, no fashion, let it go Oi, sai do meu pé, deixa o saco que eu já tô forte, sai da minha cola Cê sabe que tem que ser esse, porque digo por mim, tá, toda hora Me entendi porque tu fica o passo, depois do mesmo a lembrar Você é vagabalando, é um papo, teu dedo grudado Não usa aliança, eu pulei nessa bola, então fala Pra mim, qual a sua tara, eu prefere me amar em sentido na testa Olha bem pra minha cara e depois não me fala, nenhum homem presta Quer falar de amor, sinto muito, minha forma, pra mim isso não interessa Não usa aliança, não doeste, abreste, minha cara não eleva bolo pra festa Se entregou demais, até entrou em crise Ligava, instiga e implora, amor, o choro é livre Só cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade Te entregou demais, até entrou em crise Vem cá, instiga e implora, amor, o choro é livre Cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade Maravilha, encontra qual é essa novidade Dedo do dado, não uso aliança, eu pulo nessa barra, então fala Pra mim, qual sua tara, ou prefere me amar em sentido na testa? Olha bem pra minha cara e depois não me fala, nenhum homem presta Quer falar de amor, sinto muito, minha culpa pra mim isso não interessa Não uso aliança, não doer essa brecha, minha cara não é levar bolo pra festa Te entregou demais, até entrou em crise Ligado em Chico e implora, amor, o choro é livre Só cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade? Te entregou demais, até entrou em crise Ligado em Chico e implora, amor, o choro é livre Cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade? Te entregou demais, até entrou em crise Ligado em Chico e implora